A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Onde está o teu amor? Você prometeu que eu jamais me deixava sozinha E agora, voçá querida, sozinha, gostou Ossana, onde está o teu carinho Ossana, onde está o teu amor Você prometeu que jamais me deixava sozinho E agora, nós a antirina, sozinha eu estou Onde está as promessas, juras de amor que você fez pra mim Pago o tanto de coisa, depois que eu encontro a deixando-me aqui Sozinho, tão triste, sempre esperado, meu carinho Ossana, onde está o teu amor, eu me abri Ossana, onde está o teu amor, eu me abri Ossana, onde está o teu amor Ossana, onde está o teu amor Ossana, onde está o teu amor